Pra você, moda é arte? Há várias maneiras de se pensar a criação dos estilistas indo além do próprio vestuário. Reconhecida como forma de expressão cultural desde o final do século XX, a moda pode ser representada de várias formas e uma de suas parceiras mais antigas são as artes plásticas. O quadro de moda de hoje revela o que tem de arte no mundo fashion. Confira! A arte, ela sempre foi uma referência pra moda, né? A gente acompanha a própria história da evolução da indumentária, a transição da indumentária pra moda realmente e a gente percebe que durante toda essa trajetória da história do vestuário existem reflexos da influência da arte na indumentária e também na moda, mas a gente percebe isso com maior propriedade a partir do século XX, né? Onde nós percebemos que já grandes estilistas, grandes costureiros começam a abordar a arte, elementos pertencentes do mundo artístico, inclusive parcerias que se firmaram com artistas nesse período. A gente vê a parceria do próprio Salvador Dalí com Elvis Caparelli, né? Também amigo muito próximo de Coco Chanel. Então teve essa influência. Eu acho que a alta costura, ela transporta e transmite pra moda essa questão do artístico, essa questão do exclusivo, essa questão de maior valor agregado, né? Que é uma coisa que um quadro, que um artista passa assim. Hoje a gente percebe que os estilistas, eles estão se dando mais oportunidade de explorar o universo artístico, até por uma questão do próprio conhecimento e cultura de moda, que é uma coisa que pra gente ainda é muito recente, mas que pra Europa, na Europa, por exemplo, é uma coisa que é tradição, né? E é ensinado isso nas escolas. Teve coleções que foram coleções icônicas pra história da moda. A gente tem a coleção Mondrian, que o Soloran trabalhou com uma maestria, Alexander McQueen, que trabalhou com... Inclusive ele fez uma performance no desfile com o Jackson Pollock. Então foram vários artistas, assim, em diversos momentos da história da moda que fizeram essa parceria com... Não essa parceria, mas buscaram no universo artístico essa influência pra desenvolver produtos de moda. O Ronaldo Faga é um estilista mineiro que eu tenho grande admiração e que eu acho que traduz pra moda essa questão do universo artístico numa visão muito pessoal dele, numa visão muito interessante, que eu acho que é com essa questão da valorização do cultural, com essa questão da valorização do regional. A minha formação se dá na moda, né? Mas sempre gostei de pintar, sempre gostei de desenhar. E me dei essa oportunidade de trabalhar com arte no ano passado. A exposição Moda, Arte Moda, ela tem um total de 20 telas. Todas elas buscam referências na questão do universo da moda. Então eu faço... Eu tento transportar um pouco da questão da exclusividade do artístico, da própria arte em si, né? O olhar é muito forte, tem essa questão da verticalidade, que é típico das figuras de moda, né? Tem essa influência de rostos, alguns rostos são rostos de pessoas conhecidas, de modelos conhecidas, que eu gosto muito. E eu comecei a minha história com desenho, foi retratando faces. Então eu tenho muito essa questão de dar um detalhamento maior pro rosto, principalmente pro outro.